Nada acontece da noite para o dia, nem numa profissão, muito menos num negócio. O negócio próprio é uma profissão muito mais difícil. Aliás, eu digo que o negócio próprio é a profissão mais difícil que tem. Porque você pode estar fazendo tudo certo, mas se algo der errado, não dá para você culpar. Ah, foi o banco, foi não sei o que, a culpa é tua.